Pessoal, então bom dia, vamos iniciar a nossa aula de biologia, segundos anos, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, por favor, coloquem aí no chat o nome de vocês, a série, se souberem o número, pode colocar também, ok? Eu vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês, pra gente dar início. Ok, compartilhar, permitir, então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim, né? Todos estão vendo a minha tela? Sim ou não? Sim, professora. Tá, então deixa eu abrir aqui os meus slides pra nós iniciarmos. Bom, pessoal, nós vamos iniciar, tá? Entrar, falar um pouco sobre citologia. Vamos aprender um pouco agora, no segundo ano, muitas coisas sobre a citologia, sobre as células, miose, mitose, ok? Então, vamos iniciar com uma introdução sobre a citologia e o que seria a citologia, ok? Então, faz parte do currículo do segundo ano do ensino médio, né? Da disciplina de biologia. Meu nome é Érica. E vamos lá. Seguiu uma travada? Pronto. Então, o objetivo de conhecimento, como eu havia comentado com vocês, vamos falar um pouco sobre a organização celular, como característica fundamental de todas as formas de vida. Então, são quantidades de duas aulas, que nós temos duas aulas mensais, não é isso? Nessa semana, do dia 8 ao dia 12 de março, tá? Então, a habilidade da aula é identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Reconhecer e explicar diferenças entre células procariontes e eucariontes, tá? No caso das células animais e vegetais e as suas respectivas estruturas. Escreveram um textinho aqui pra mim no chat, deixa eu dar uma olhada. Ah, sim, Valquíria. Sim, fique à vontade, ok? Temos uma graduanda em psicologia e ela vai assistir, tá? A nossa aula pra agregar aí nos conhecimentos dela. Fique à vontade, Valquíria. Melissa, permaneça na aula, ok? Ok. Bom, então vamos prosseguir, tá? Gente, essas são as habilidades da nossa aula. E entrando já no assunto, né, sobre a citologia. O que seria a citologia, gente? A área da biologia, no caso, que estuda as células, no que diz respeito à estrutura e funcionamento. Então, o que estuda as células, nós chamamos de citologia, ok? É uma palavra grega, né? Kitos vem de célula e logos vem de estudo. Então, quando falamos em citologia, logo temos estudos das células. De acordo, gente, com a teoria celular, a célula é a única, é a unidade básica e estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, conforme a teoria celular, nós podemos afirmar que pra ser considerado um ser vivo, é necessário ter células. Tem células, nós consideramos um ser vivo. Não tem células, nós não consideramos um ser vivo, ok? Então, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Obrigatoriamente, pra ser considerado um ser vivo, o organismo tem que ter células, ok? Ô, professora, e o vírus? Sim, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá, Luiz? Sobre em relação ao vírus, ok? Vamos chegar lá em relação aos vírus. O corpo humano, pessoal, apresenta uma estrutura complexa formada por vários órgãos que realizam suas funções em conjunto, né? Então, o nosso corpo, ele trabalha em conjunto. Tudo o nosso corpo, eles conversam entre si, ok? Assim como os outros seres vivos, o ser humano apresenta vários níveis de organização estrutural. Esses níveis associam-se entre si, organizando-se a partir do estruturalmente mais simples para o mais complexo. Como assim, professora? No caso, nós temos a célula, acompanhem aí comigo, gente. Nós temos a célula que formam tecidos, que formam-se em órgãos, que transformam-se em sistemas, ok? Então, o conjunto dos sistemas forma o organismo humano e também de qualquer outro ser vivo. Simplificando, uma célula pode formar o tecido ósseo, que formam os ossos, que formam o sistema esquelético, né? E o sistema esquelético, juntamente com o sistema excretor, com o sistema circulatório, sistema digestório, vamos ter, no caso, um organismo. Tanto humano como animal, ok? Isso, Brenda, coloca o nome aí do lado, tá? Gente, como que começamos a descobrir o que era célula? A palavra célula, ela foi usada primeiramente lá em 1667, por um rapaz chamado Robert Hooke, no caso ele era inglês. E com um microscópio simples, na época, né, aqueles microscópios primitivos, feitos através da luz da vela, eles observavam através da luz de velas, ele observou pedacinhos de cortiça de um tecido vegetal morto. Ele retirou de uma árvore uma casquinha em volta dela, que é um tecido vegetal ali, né, no caso morto. Ele percebeu cortiças, né, no caso ele percebeu numerosos compartilhamentos vazios. Ele, ao observar, através desse microscópio primitivo, ele viu vários quadradinhos, né, que no caso ele viu ali a parede celular vegetal. Então, ele viu vários quadradinhos, né, minúsculos. Então, sendo células, como cela, né, em grego células, pequenos compartilhamentos. Então, ele chamou de célula, entendeu? A esses compartilhamentos, ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim cela, que significa cavidade. Então, ele, ao perceber várias cavidades naquele tecido vegetal morto que ele tirou lá daquela casca de árvore, ele percebeu que eram pequenos compartilhamentos. Então, ele chamou de célula, como eram pequenos compartilhamentos, ele chamou então de célula, que no caso é diminutivo, né, diminutivo. Então, assim que se originou a palavra célula, em relação a esse Robert Hooke, ok? Temos dois tipos de microscópios, pessoal. A citologia, para estudar as células, nós precisamos de microscópios. Apesar de nós termos todos formados em células, se nós observarmos a nossa pele, né, olharmos no espelho, os nossos cabelos, no caso, nós não conseguimos observar as células certinhas, né? A gente sabe que elas estão aqui, mas nós não conseguimos, nós não... Vou autorizar aqui, a menina está aqui, pronto. Nós não conseguimos observá-las a olho nu, só através mesmo de microscópio. E nós temos dois tipos. O microscópio óptico, que ele aumenta até 2 mil vezes, né, o que está sendo visto. E o microscópio eletrônico, que ele aumenta até 100 milhões de vezes. Aumenta muito mais, ele é bem mais prático, bem melhor, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês a imagem do microscópio eletrônico e um microscópio óptico, normal, tá? Gente, o microscópio eletrônico é um equipamento muito caro, tá? Há uns 10 anos atrás, no Brasil mesmo, haviam poucos microscópios eletrônicos. Hoje em dia não, né? Devido aos grandes laboratórios precisarem, nós temos mais unidades. Mas antigamente era raro de se ver o microscópio eletrônico, tá? Ele é um equipamento muito, muito caro mesmo. O microscópio óptico a gente encontra por aí, pessoal. É um valor bem barato, acessível, uns 200, 300 reais, um microscópio bom. Na escola mesmo, nós temos alguns microscópios. Se nós voltarmos, eu vou dar uma olhadinha, vou ver quais microscópios estão bons, tá? Para a gente ter aí alguma aula no laboratório, tá? Analisarmos algumas células. Vai ser bem bacana. Então, aqui eu coloquei para vocês os dois tipos de microscópios existentes, né? O eletrônico e o óptico. Se liguem nessa imagem do microscópio eletrônico. Lembrando que nós conseguimos visualizar melhor, né? A resolução dele até 100 milhões de vezes. Olha essa imagem aqui de uma bactéria, no caso da Eichiria coli, né? Que causa cólera em nós, a doença cólera. Então, aqui nós temos várias juntas, tá? Nós temos uma colônia de bactérias. Tem outra imagem aqui também, no caso de um piolho agarrado no fio de cabelo. Olha que imagem sensacional. Parece uma fotografia, não é mesmo? Aqui é um piolho agarrado no fio de cabelo. Estranho, né? Olha aqui, uma célula vegetal da cebola. E o cloroplastos. Essa estrutura aqui são das células vegetais. Nós vamos falar um pouquinho dela, tá? Isso aqui são os cloroplastos. Nas folhas, nos vegetais em gerais. Tá? Gente, é muito lindo, né? Bom, falando um pouco das estruturas das células. Eucarióticas, tá? Basicamente, uma célula eucariótica, nós temos dois tipos de células, vamos chegar lá. Porém, da célula eucariótica, nós temos três tipos, tá? Três estruturas principais. Que no caso é a membrana plasmática. É uma capa que vai envolver a célula. Coloquei uma imagem, vocês virão. Temos o citoplasma. Região que fica entre a membrana e o núcleo da célula. E o núcleo, estrutura que controla as atividades celulares. Então, uma célula eucariótica, ela tem essas três, tá? Partes principais. Coloquei aqui pra vocês uma imagem pra visualizarem melhor. Para desempenhar suas diversas funções, as células apresentam, então, uma estrutura básica formada por citoplasma, membrana plasmática e o núcleo. Então, a membrana plasmática vai ser esse envoltório celular aqui, tá vendo? De número dois. O citoplasma vai ser tudo isso aqui que está entre a membrana plasmática e o núcleo. O núcleo é onde armazena, né? O nosso material genético. Gente, aqui no nosso citoplasma, nós temos várias organelas celulares, tá? Cada uma tem a sua função dentro da célula, que nós vamos ver aqui mais na frente. Então, no citoplasma estão as organelas celulares. E nela tem um líquido que nós chamamos de citosol, ok? Uma substância gelatinosa. Nós chamamos de citosol. Então, a célula eucariótica, ela tem essas três grandes, principais estruturas, tá? Membrana plasmática, o citoplasma, que vai ficar todas as organelas e o núcleo, ok? Vamos ver agora a diferença de uma célula eucariótica para uma célula procariótica. Até então, alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Aqui no chat também não. Posso prosseguir, então? Gente, a diferença de uma célula procariótica e umucariótica... Professor, desculpa, mas essa live aqui, essa aula, vai ser disponibilizada depois? Ela está sendo gravada, vai ser enviada para a Alessandra, e eu acredito que sim. Ok, obrigada. Nada, então... Os PPTs também serão disponibilizados para... Jane, fique em paz, que assim que acabar a aula eu já disponibilizo lá para vocês, tá? Para vocês... Tá bom, obrigada. Então, gente, as diferenças das células procarióticas para eucariótica é que a célula procariótica não tem membrana nuclear, tá? Não possui, então, no caso, um núcleo. A ausência de organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem nas membranas. São células mais antigas da Terra. Nós chamamos as células procarióticas de células primitivas. Foram os primeiros tipos de células que existiram na Terra, tá? Por isso que elas são consideradas, então, as células mais antigas. E todas as bactérias são constituídas por células procariontes, tá? Falou em células procariontes, nós vamos estar falando das bactérias e das árquias, que nós vamos ver ainda bem mais para frente. Acho que vocês vão ver os três domínios dos reinos dos seres vivos somente no terceiro ano. Mas falou em células procariontes, nós vamos estar falando das bactérias, tá? A célula eucariótica possui já membrana, núcleo com membrana, tá? Núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Isso tudo vai ficar bem explícito nas imagens que eu coloquei para vocês, tá? A eucariótica tem grandes variedades de organelas com membranas. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, né? No caso das células vegetais. E a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Então, nós podemos dizer que as células eucarióticas são células mais organizadas, tá? Que no caso, pertencente a todos os outros seres vivos. Como, por exemplo, o reino animal, né? O reino vegetal, os fungos, os protozoários, tudo são células eucarióticas. Procarióticas somente as bactérias. Então, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos são divididos em dois grupos, pessoal. Os procariontes e os eucariotes, tá? Aí eu coloquei para vocês visualizarem o significado da palavra, né? Procariontes vem de ser primitivo núcleo cário, ok? Então, é primitivo núcleo ser. Então, são seres primitivos, tá? Eucariótica é verdadeiro cário núcleo onto ser. Então, acaba sendo com núcleo verdadeiro. Então, células verdadeiras, nós chamamos de eucariotas, tá? Aqui eu coloquei só para vocês entenderem o significado da palavra. Então, as células eucariotas são as que possuem o nosso corpo? Sim, nós somos... Nós temos células eucariotas, tá? Células eucariotas, tá bom? Procariotas são só as bactérias que possuem células procariotas. Mas o restante dos outros organismos, né? Somos eucariotos, tá bom, Jenny? Tá bom. Ó, eu coloquei para vocês a imagem, tá? De uma célula eucariota e de uma célula procariota. Vocês podem perceber que na célula procariota, que no caso são células primitivas, o núcleo, não tem núcleo, tá vendo? Temos nucleóide, é um material genético, né? Um material que tem as nossas informações genéticas. Temos cápsula, membrana plasmática, tá? Temos alguns ribossomos também, e flagelo para dar locomoção a essas células. Quando não tem flagelo, normalmente elas têm outros meios de locomoção, tá? No caso, algumas bactérias, elas possuem esse flagelo, como no caso o espermatozoide, né? Ele não é uma bactéria, gente, mas eu tô falando que no caso do flagelo que eles possuem, as bactérias também possuem flagelos, tá? Algumas não. Outras possuem outros métodos de locomoção. Então, numa célula procariota, nós podemos falar, então, que o material genético fica todo esparramado aqui dentro do citoplasma, tá? E pode perceber que não tem muitas organelas. Nós temos ribossomos, tá? E o material genético é todo espalhado dentro desse citoplasma. Na célula eucariota, que são, além das bactérias, todos os outros organismos, o que nós temos? Nós temos o núcleo, tá? Dentro do núcleo, nós temos o nucleolo, que vai obter toda a nossa informação genética, tá? Vai obter aqui todo o guardadinho, o nosso DNA, nosso RNA. Nós já temos mitocôndria, temos ribossomos e muitas outras organelas, tá? Então, a célula eucariota, nós dizemos que é uma célula mais organizada. E possui o núcleo, obtendo toda a informação genética, ao contrário da célula procariota. Que o material genético vai estar disperso todinho aqui dentro do citoplasma, tá? Então, em célula eucariota e procariota, nós podemos, então, afirmar que a eucariota possui o material genético organizado e temos organelas membranosas. E a procariota são células primitivas, tá? Onde o DNA fica esparramado no citoplasma. Não é uma célula totalmente organizada conforme a eucariota, ok? Por isso que seres primitivos possuem células procariotas. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a diferença de uma célula eucariótica para uma célula procariótica? Sim. Sim. Ai, que bom, então. Então, prosseguimos. Então, células eucarióticas, né? Frisando aí, são todas as células. Então, as células eucarióticas, no caso, são todas as células cujos constituentes do núcleo encontram-se separados do resto da célula para uma membrana. Membrana, no caso, a membrana nuclear ou a carioteca. É o que nós vimos aqui, tá? O núcleo armazena toda a informação genética separada de todo o restante da célula. As células eucarióticas, né? Que são as que possuem núcleo organizado e possuem as membranas membranosas, podem ser dois tipos, gente. Células vegetais ou células animais, ok? Então, nós temos a célula procariota, né? Que se destina às bactérias. E as eucariotas, né? Podem ser divididas em dois grupos. Ou células animais ou células vegetais, ok? Então, a eucariota se divide em dois grupos. Falando em números de células, gente. Quando o ser vivo, isso aí vocês aprenderam desde lá, né? Carregam essa informação com vocês, acredito que desde lá do sétimo ano, da antiga sexta série. Quando o organismo é formado por um único tipo de célula, vocês lembram como que nós chamamos eles? Pluricelular. Isso, Luiz, exatamente, tá? E quando o ser vivo, ele é formado por várias células, vários tipos de células, nós chamamos eles de... Pluricelular. Exatamente, tá? Pluricelulares. Ou então, dependendo do livro, isso mesmo, né? Pluricelulares. Então, dependendo do livro, vocês vão ver pluricelulares ou multicelulares, tá? Que, no caso, é a mesma coisa. Então, os seres unicelulares são seres vivos formados por uma única célula, ok? No caso, as bactérias, as cianosbactérias, né? As algas unicelulares, alguns fungos e protozoários, tá? Então, esses são exemplos de seres vivos que são formados por uma única célula. Gente, não confundam uma coisa, ok? Protozoário, ele é unicelular, mas ele é eucarioto, tá? Não é porque é formado por uma única célula que aquele organismo vai ser procarioto, negativo. Procariontes são os quem mesmo? Que eu falei pra vocês o tempo todo. As bactérias, ok? E as ártias, que vocês vão aprender mais pra frente o que são elas. Então, falou em organismos procariontes, nós estamos falando das bactérias, tá? O protozoário, ele é formado por uma célula só, alguns fungos, né? Também, no caso, aquele bolor do pão. São vários, né? Juntos ali, mas são formados por uma única célula. Porém, não são procariotos, são eucariotos, ok? Então, falando um pouquinho agora dos pluricelulares ou do multicelulares, no caso, são seres vivos que são formados, né? De muitas células. Por exemplo, os vegetais, fungos, né? No caso, alguns cogumelos, protozoários e também alguns tipos de alga, tá? Aí, eu coloquei aqui pra vocês um protozoário. Aqui, por exemplo, nós temos um taramécio, tá? Ele tem na água que nós bebemos. A água não filtrada. Nós temos na água que nós bebemos. Esses pelinhos aqui, nós chamamos de cílio, tá? Ele usa isso pra se movimentar. Ele anda, tipo assim, na água, se movimentando com esses cíliozinhos, tá? Nadando. Temos também aqui um tipo de alga unicelular, tá? Ela já possui um flagelo e um, como exemplo de um pluricelular, coloquei aqui pra vocês uma onça pintada. Ok? Então, temos seres vivos unicelulares e os pluricelulares ou multicelulares. Gente, quando nós falamos em célula, nós temos vários tipos de células, ok? Nós temos células ovaladas, no caso do tecido da pele, tecido epitelial. Temos discoides, né? As hemácias, é como se fosse uma bola de basquete com os dois eixos afundados, né? Com as duas pontas afundadas, né? Tornando-a bicôncova, no caso, as hemácias. Temos as fusiformes alongadas. Alguém sabe me dizer que tipo de célula é essa fusiforme aqui? Pela imagem? Alguém se arrisca? Onde são essas células aqui? Fusiformes? Não, pessoal? Ninguém quer arriscar. Essas células fusiformes são dos músculos, tá? São células do músculo. Elas são alongadas dessa forma. Temos as estreladas, que são os neurônios, né? Que formam as estreladas porque elas lembram estrelas. Temos os bastonetes, no caso, bactérias, tá? Aqui nós temos algumas bactérias e temos também as bactérias em forma de cocos, tá? Que são as redondinhas. Aqui, no caso, nós temos duas. Pessoal, só uma curiosidade. Sabiam que os neurônios são o tipo de célula que não se renovam, que não sofrem mitose, que não se regeneram? O que que acontece? Elas não são renovadas. São células que não são renovadas, tá? Quando uma pessoa, ela utiliza, no caso, cannabis, fazem uso da maconha, elas alteram diretamente o quê? Os neurônios. E o que que acontece com isso? Os neurônios, eles não conseguem se regenerar. Então, eles vão sendo lesados, 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 tá? Vão sofrendo as consequências do uso lá da erva. E a pessoa, ela fica com sérias sequelas. A pessoa fica meio a tantã mesmo, da cabeça de verdade. Por quê? Porque os neurônios foram prejudicados com o uso contínuo da erva. Então, a maconha, no caso, ela age principalmente nessas células aqui, a destruindo, tá? Causando grandes malefícios. É só uma curiosidade aí pra vocês. Então, quando falamos em formas de células, temos vários tipos de células, ok? Nós e outros seres vivos, no caso aqui, as bactérias, né? Gente, nós, seres humanos, somos formados, basicamente, aí, por mais de 60 trilhões de células. Nós temos muitas células. Oi. Desculpa interromper, mas, quem tem epilepsia? O que que acontece com os neurônios? É um problema na comunicação entre eles, né? Acaba dando uma bugada no cérebro. Mas, se você quiser, depois, no particular, eu te envio, coloco no grupo, algo falando em relação ao cérebro, em relação à epilepsia, tá bom? Pra vocês darem uma lida. Tá bom, obrigada. Acaba a aula, eu coloco lá pra vocês uma matéria bem bacana em relação a isso. Então, pessoal, nós estamos aqui sentados, e isso, Luiz, então, nós estamos sentados aqui participando da aula, e no nosso corpo tá acontecendo várias mitoses, várias meioses, as células estão trabalhando há milhão, tá? E dentro de uma célula acontece tudo muito rápido. É sintetizando proteína, e é se renovando, fazendo mitose, então, tá uma loucura. Nós estamos aqui tranquilos, mas o nosso organismo, as nossas células, estão louconas, numa loucura, fazendo tudo que tem que ser feito pra manter o nosso organismo ok, em funcionamento adequado. E, quando nós tomamos banho, se pudéssemos, gente, analisar com o microscópio, nós tomando banho, e vocês iam ver tantas células saindo, tantas células indo por ralo, abaixo, que vocês não têm noção de tantas células que nós temos, né? E, no caso, envelhecimento, a gente pode ter como exemplo envelhecimento, né? Por que nós envelhecemos? Porque as nossas células, elas vão se dividindo, a gente vai tratar disso na próxima aula, mitose, meiose, os tipos de divisão celulares. Conforme as células, elas vão se dividindo, se renovando, elas vão perdendo a qualidade delas. Então, por isso que nós envelhecemos, tá? Porque elas não se dividem com a mesma qualidade, ela vai perdendo a qualidade, conforme todo o processo. E é isso. A perda do... Oi, Jenny. Pode falar. Não, eu ia perguntar se a perda do colágeno influencia também no envelhecimento. Sim, exatamente, porque a célula, no caso, ela vai produzindo menos colágeno, vai produzindo tudo com menor quantidade, entendeu? Por isso que causa o envelhecimento. Sim, sim, tem tudo a ver, tá? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma célula eucariótica, né, animal, e uma célula eucariótica vegetal. O que que nós podemos perceber aqui? Na animal, nós temos, né, núcleo, complexo de Golgi, deslizossomos, centríolos, nós vamos ver essas organelas aí. mitocôndria, peroxissomos, que ele armazena enzimas, né, ribossomos, membrana plasmática, e numa célula vegetal, nós também temos, tá? Complexo de Golgi, citoplasma, núcleo, nós temos também aqui, ó, ribossomos, tá? Nós temos diferenças entre umas células de um animal e diferenças entre uma célula de um vegetal. As diferenças são, a célula vegetal é mais rígida e possui forma mais definida, devido à presença de uma parede celular externa, além da membrana plasmática. Os centríolos estão presentes apenas nas células animais, e os cloroplastos, os evacúolos, estão presentes apenas nas células vegetais, tá? Então, vamos ver aqui. Na célula vegetal, então, de diferença, eu vou ter a parede celular vegetal. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, onde eu tô passando o mouse. A parte verde? Não, nessa parte amarelinha aqui, ó. Quase chegando no azul. É a parte verde aqui. Isso, a parte verde aqui. Tá? Quase chegando aqui no amarelo pro azul. Nós temos aqui, então, a parede celular vegetal, tá? Nós temos também os vacúolos, que é essa baita membrana bem grande aqui em azul. Tá? Então, nós temos a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto. Deixa eu ver se nessa imagem tá mostrando o cloroplasto, o leopoplasto. Tá mostrando o leopoplasto. Aqui, ó, o cloroplasto. Que é essa organela aqui verde, perto dessa grandona azul. Então, de diferença na célula vegetal e animal, então, nós temos a parede celular, o cloroplasto e os vacúolos. Tá? Na célula animal, a diferença pra vegetal também, nós temos centríolos. Tá? Centríolos, no caso, nós só temos também nas células animais. Pessoal, qual a a importância dessas organelas nas células vegetais? A parede celular, tá? Ela vai dar rigidez pra célula. Ela vai fazer com que a célula do vegetal fique de uma forma mais rígida. Porque, em geral, a maioria das células, elas têm uma maleabilidade, né? Então, pros vegetais serem mais firmes, mais rígidos, aquela folha mais durinha e tudo mais, né? No caso, os troncos das árvores serem mais rígidos, elas possuem parede celular, tá? Que vai dar essa rigidez pro vegetal. Vai fazer com que ele fique mais firme. O vacúolo, ele vai armazenar toda a seiva da planta, tá? Nós, seres humanos, não temos seiva. Então, por isso que nós não temos essa estrutura na nossa célula. Então, o aparelho celular vai dar rigidez e sustentabilidade pro vegetal, o vacúolo vai armazenar as seivas ali dentro dele, e o plastos, o cloroplastos, no caso, essa célula aqui verdinha, vai fazer a fotossíntese da planta. Vocês lembram da fotossíntese? Eu comentei com vocês, né? Nas nossas aulas presenciais. a planta retira do solo a água e sais minerais e com a ajuda da energia solar transforma isso em glicose. E como resposta disso, elas absorvem gás carbônico liberando oxigênio. E isso tudo, ela consegue fazer, absorver essa luz, tudo mais, da energia solar pelo cloroplasto. E nós não realizamos fotossíntese, então nós não temos cloroplasto também. Por isso que tem nas células vegetais essas estruturas e nós, humanos e os outros animais não possuem essas estruturas. Ao contrário, nós possuímos centríolos que vão ajudar na nossa divisão celular. Tudo bem? Deu para entender a diferença, então, pessoal, da célula animal para vegetal? Na vegetal, então, tem parede celular, cloroplasto e vacúos. E nós, diferente delas, nós temos centríolos. Tudo bem? Tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Compartilhar algum conhecimento? Não? Então, vamos seguir. No caso, a parede celular é constituída por celulose, por isso que só tem nas células vegetais, tá? Reduz a perda de água e promove a rigidez nas células. Aqui eu coloquei de novo uma estrutura da célula vegetal para vocês, tá? vacúolo, cloroplasto e a parede celular. Ok? Os vacúos, conforme eu comentei com vocês, né? São estruturas frequentes nas células vegetais adultas, né? Em números de um ou mais, que geralmente ocupam posição central, deslocando o citoplasma e o núcleo para a parte periférica da célula. Então, o vacúolo é a maior organela da célula vegetal, tá? É aquilo que eu falei, ele armazena as seivas, tá? Das plantas. Eles acumulam substâncias de reserva e regula a pressão osmótica da célula. Regula a entrada e saída de água da célula também. O que é? O que é anáfase e prófase? Ah, nós vamos aprender isso, tá? São tipos de divisão celular. Ah, tá. Ok? Ok. Nós vamos aprender isso mais da frente. Vamos ver sim. Áfase, prófase, telófase. Teleófase, tá? Tá bom. Aqui pra vocês, eu coloquei um cloroplasto. Pra isso, Bruna, primeiro nós vamos ter que falar de mitose, meiose, tá? Pra depois entrar. Tudo bem, Rúbia. É, por isso que nós vamos ter que falar primeiro de mitose, meiose, depois a gente dá uma entrada nisso daí. Tá bom. Obrigada. Aqui eu coloquei pra vocês, imagina, coloquei pra vocês só o cloroplasto, tá? Eles contêm um pigmento chamado clorofila, que são capazes de absorver a energia eletromagnética da luz solar e a converter em energia química pela fotossíntese, né? Então, o cloroplasto, ele trabalha em relação à fotossíntese. Tá, pessoal? Tá falando aqui de clorofila. As plantas, elas têm a coloração verde delas, não somente da função do cloroplasto fazer a fotossíntese. O cloroplasto também faz com que a planta, ela produza essa clorofila. O que seria essa clorofila? Seria uma substância que dá a cloração verde pras plantas, tá? Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que um repolho roxo, aquelas plantas que tem na casa da avó de vocês, que a folha não é verde, as folhas são vermelhas, folhas amarelas. Vocês acham que elas possuem clorofila? O que vocês me dizem? As plantas que não são verdes. Elas fazem fotossíntese também, né? Muito bem. Isso mesmo, Beatriz, também, tá? Realmente, elas têm sim clorofila, tá? O que acontece é que elas possuem substâncias que são mais fortes do que as clorofilas que dão outras cores pra elas, tá? No caso lá do repolho roxo, ali tem cloroplastos, porque os vegetais, em geral, fazem fotossíntese. Então, se ela tem cloroplastos, automaticamente vai ter clorofila. Só que tem outros tipos de substâncias que dão uma coloração mais forte pra elas, tá? Mas sim, todas as vegetais possuem clorofila, tá? Então, não necessariamente a clorofila tem que ser verde. Ela é verde. É que nessas outras plantas, Jane, elas possuem outros tipos de substâncias que fazem com que elas sejam mais escuras ou de outra coloração. Mas todas elas possuem clorofila. Professor, elas têm cloroplastos, né? Porque todas realizam fotossíntese. Pois não. Isso se deve por meio qualitativo? Porque elas têm mais clorofila ou é por serem outras substâncias existentes nelas? Outras substâncias existentes nelas, tá, Bruna? Ah, tá bom. Obrigada. Tem outras substâncias que dão essa cloração mais forte pra elas, tá? Mas, então, todas as vegetais, todos os vegetais, tá? Todos os organismos vegetais, eles possuem cloroplastos, porque eles realizam a fotossíntese. E o cloroplastos também é responsável por essa substância aqui, tá? Pela clorofila. Tudo bem? Agora, falando em membrana plasmática. Aqui nós já temos em todas as células, né? Tanto as vegetais e as animais. Então, toda célula, seja procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que é a isola do meio exterior, tá? Que, no caso, é a membrana plasmática. A membrana plasmática é tão fina que os mais aperfeiçoados microscópios ópticos não conseguiram torná-la visível. Foi somente após o desenvolvimento da microscopia eletrônica que a membrana plasmática pôde ser observada nas grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico. Cortes transversais da membrana aparecem como uma linha mais clara entre duas mais escuras, delimitando o contorno de cada célula. Então, no caso da membrana plasmática, ela só conseguiu ser observada corretamente no microscópio eletrônico. Nos ópticos, não conseguia vê-la, tá? E mesmo no microscópio eletrônico de tão fino, aquele que aumenta milhões de vezes, muito mais vezes, no caso, ela é tão fininha que parece até um fio de cabelo quando ele é olhado, tá? E essa membrana, ela vai permitir tudo que entra e o que sai da célula, tá? Ela é bem fininha e ela delimita a célula, né? Ela dá ali a formação da célula, o formatinho da célula e ela permite o que entra e o que sai dentro da célula. Ela isola a célula do meio exterior. Tem o citoplasma, conforme eu falei pra vocês, né? Que nós vimos lá no início da aula, a imagem. Fica entre a membrana e o núcleo e é preenchido pelo hialoplasma, tá? Ou citosol, pessoal. Depende do livro. É aquela substância gelatinosa. Pessoal, tá cortando a minha voz, o áudio? Ou é só pra... Quem falou pra mim que, no caso, foi a Rayane. Meu áudio tá dando umas cortadas ou não? Pra mim tá dando cortada no vídeo, mas pra mim tá normal o áudio. Pra mim tá normal. Ah, então deve ser algum problema na sua internet mesmo, tá? Nossa, sem nem falar ali o apelido que colocaram. Choupes. O Choupes. Que bom. Então tá normal. Deve ser a sua internet mesmo, tá? Obrigada, Melissa. Então, aqui nós temos o citoplasma, né? É aquela parte que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, preenchida por aquela substância gelatinosa que eu falei pra vocês. Citosol. Dependendo, vai ter livro que vai estar chamando ela de citaloplasma. E é onde se encontram dispersos os organoides, tá? Onde vai ter as organelas celulares. Que garante o bom funcionamento da célula. Então, o citoplasma vai ter uma substância gelatinosa e nela vai estar todas as outras organelas celulares. Todas as organelas celulares, no caso. E o núcleo. Falando um pouquinho aqui do núcleo, tá? Ele ocupa 10% do volume da célula e controla todas as reações que ocorrem na célula. A gente costuma dizer, nós costumamos dizer que o núcleo, ele é o cérebro da célula. Ele que controla tudo o que acontece. Tá? Todas as atividades celulares, elas são realizadas pelo núcleo. Então, esses três, eu mostrei aqui no início pra vocês, né? Que são as três principais estruturas da célula. No caso, a membrana plasmática. O citoplasma, né? Que vai ter a substância gelatinosa e todas as organelas nela. E o núcleo, tá? Então, essas são as funções dos três. Agora, pessoal, falando um pouquinho das organelas, né? Citoplasmáticas, que estão lá no citoplasma. Nós temos a mitocôndria. Ela é responsável pela respiração celular e é produção de energia. Células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias. Por exemplo, as células musculares, tá? Então, a mitocôndria tem células que têm mais de uma. Principalmente as células do músculo. Porque como nós nos exercitamos e tudo mais, mesmo não fazendo academia, pessoal, todo mundo se exercita, né? Pra andar, pra dar uma corridinha, pra pegar o ônibus. Então, as nossas células musculares, elas têm bastante mitocôndrias pra produzir bastante energia. No caso, quando nós falamos de energias da mitocôndria, é ATP, tá? Energia adenosina trifosfato. É o tipo de energia que a mitocôndria, ela produz. E ela tem esse formatinho, tá? Parecendo um grãozinho de... Atenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. É, passou isso no centro de mídias, anteontem, falando da glicólise. Isso, nós vamos ver isso mais na próxima aula, tá? Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver melhores essas organelas, tá? A gente vai ver melhor a membrana plasmática, como que ela permite entrar e sair substâncias, tá? No caso, o tipo de energia que a mitocôndria produz, aqui eu tô passando geralzão, mas, na verdade, vamos aprofundar no conteúdo na próxima live. Ou aula presencial, quem sabe, né? Aqui eu só tô dando uma passada por cima, mas nós vamos falar de organelas por organela. Mais aprofundado, ok? Então, nós temos, no caso, a mitocôndria, que ela vai fazer a produção de energia. Temos o complexo de Golgi, né? É formado por pequenas bolsas, vocês podem analisar aqui, ó. E serve para armazenar e descartar substâncias da célula. Tudo que a célula precisar usar, ele vai armazenar ou vai lançar fora, tá? Temos os lisossomos, que são estruturas responsáveis pela digestão celular. Ele digere substâncias que não são mais necessárias para a célula. Temos o retículo endoplasmático, que temos dois tipos, tá? O retículo endoplasmático liso, ou não granuloso, onde há produção de lipídios. E o retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso. Dependendo do livro, tá? Falou em retículo endoplasmático granuloso, vai estar falando do rugoso. Falou em retículo endoplasmático não granuloso, vai estar falando do liso. Isso é em relativo. Então, fica aí os dois termos para vocês, tá? É onde se encontram aderidos à superfície externa, no caso do rugoso, os ribossomos. Sendo o local de produção de proteínas, os quais serão transportadas internamente para o complexo golgiense. Então, no retículo endoplasmático rugoso, vocês podem perceber que tem todas essas bolinhas aqui, tá? Que no caso, nelas são fixadas os ribossomos, produzir a proteína. E no retículo liso, ele é liso, tá vendo? Aqui embaixo na imagem. E o rugoso já tem todas essas bolinhas, né? Representando, no caso aí, os ribossomos. Então, essa é a diferença do retículo liso para o rugoso. O rugoso, ele tem estruturas que abrigam os ribossomos, tá? Aí temos os centríolos, né? Que participam no processo da divisão celular e na formação de cílios e flagelos. No caso, faz com que algumas células, elas tenham movimentações, né? E só as células aí mais possuem centríolos, ok? E os ribossomos têm função de síntese de proteína. Vai sintetizar todas as proteínas que entrarem dentro das células. Tudo que é proteínas vai ser sintetizada lá no ribossomos. E o peroxisomus, né? São organelas membranosas que contêm enzimas. A principal função dela é oxidar os ácidos graxos. E nós temos muito peroxisomus nas células, principalmente, do fígado e do síntese, tá? Que tem esse papel também de oxidação de ácidos graxos. Então, são essas as principais organelas que eu dei uma garibada por cima pra vocês, que nós vamos falar mais nas próximas aulas. Luiz, eu pensei que eu havia colocado alguma coisa aqui dos vírus, mas não. Mas eu vou falar pra ti, tá? O que que acontece? Os vírus, eles são seres acelulares. Como assim seres acelulares? Eles não possuem células, ok? Então, os vírus, eles não possuem células. E eles não estão nos cinco reinos dos seres vivos. Porque pra ser um ser vivo, de acordo com a teoria celular, gente, não tem que ter célula. De acordo com a teoria celular, pra ser considerado um ser vivo, ele tem que ter células. E como o vírus, ele não tem células, então ele não é considerado um ser vivo. Na ciência, gente, se discute muito em relação a isso, tá? Há pessoas, cientistas que afirmam que sim, os vírus são seres vivos e outras não, tá? Mas, de acordo com a teoria celular, eu particularmente acredito que ele não é um ser vivo. Porque pra ser um ser vivo, de acordo com a teoria celular, tem que ter célula. Ao contrário, ele é um ser acelular, ele não tem célula, tá? Ele tem o material genético dele, um capsídeo, que ele precisa introduzir-se numa célula pra ele poder se multiplicar. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa de uma célula, ok? Então, por isso, ô Luiz, como você me perguntou, então os vírus não são considerados seres vivos, tá? Porque eles não têm células. Eles têm material genético, tá? Ele tem material genético, mas ele não possui célula, ele precisa de uma célula. Ele é parasita intracelular obrigatório, tá? Mas, em relação a isso, a ciência se discute bastante. Alguns acreditam que sim, que tem que estar nos reinos dos seres vivos, porque ele tem material genético, né? E como pode um ser acelular até nos causar morte, né? Como aí no caso do coronavírus. Tudo bem? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, compartilhar algum conhecimento? Foi você, né, Bruna, que falou pra mim lá do... Ele da elipsia? Epilepsia? Isso, professora. Eu vou colocar lá algo pra vocês no grupo, tá? Falando em relação a isso, o que acontece no cérebro. Uma curiosidade pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui no chat se alguém comentou alguma coisa. Em relação a alguma dúvida, alguma pergunta. O Rayane. A Rayane perguntou assim, se o vírus não se inseria na célula, o que que acontece? Não acontece nada. Ele vai continuar no ar, pairando, tá? Porque só acontece alguma coisa se ele entrar na célula. Ele é parasita intracelular. Ele precisa entrar numa célula pra se multiplicar, tá? Pra replicar lá a proteína dele. Caso contrário, nada. Ele fica lá pairando no ar em alguns lugares por aí. Tá bom? Imagina, Rayane. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não fiquem com vergonha. Liguem o microfone ou então escrevam aí no chat que eu leio. Ô, professora, ciclo de Krebs tem a ver com isso aí ou não? Sim, tem sim. Também tem a ver um pouquinho com a fotossíntese e tudo mais. Eu vou, na próxima aula, a gente vai falar o melhor das organelas e eu coloco lá pra você ver o que é um ciclo de Krebs. Krebs, tá? Tá bom. Hoje foi só mesmo a introdução à citologia, conforme a habilidade que o currículo paulista solicita. É aquilo que eu comentei com vocês. Tudo que vocês tiverem que ver no segundo ano, vocês verão, tá? Fiquem em paz que em relação ao conteúdo eu vou dar todinho pra vocês. E eu posso colocar, sim, alguma coisa do ciclo pra você ver, tá bom, Luiz? E pra turma também. Tá? Pessoal, eu vou interromper agora a gravação, já que vocês não têm nenhuma pergunta, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu só interromper aqui, para os alunos visualizarem depois. Só um minutinho. Tá? Tchau. 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 Tchau.